Meu nome é Nádia Jane de Souza, sou graduada em Pedagogia, com mestrado e doutorado em Educação. O mestrado eu fiz na Universidade Federal de Santa Catarina e o doutorado fiz aqui na Universidade Federal da Paraíba. Também fiz experiência pós-doutoral na Universidade Nova de Lisboa e atuo aqui na UFPB, sou do Departamento de Habilitações Pedagógicas, do curso de Pedagogia aqui do Centro de Educação. Estou aqui desde 2004, mas antes já tinha experiência na Universidade Federal de Campina Grande. Entrei no Serviço Público Federal como Supervisora Pedagógica na Escola Técnica em 1995, mas já tenho experiência com criança, trabalhando com criança, na rede municipal de Natal. E também Souza, tive experiência como professora. Atualmente estou aqui no curso Pedagogia e a gente já foi chefe de departamento, a gente já passa por várias experiências como coordenadora da Pedagogia do curso Pedagogia à Distância. E minha disciplina sempre na área de Educação Infantil, organização em prática da Educação Infantil e estágio em Educação Infantil. Atualmente também coordeno um programa, um projeto de extensão de formação continuada, que é com toda a rede municipal de João Pessoa. A Pedagogia, enquanto ciência da educação, ela vai estudar as práticas educativas, né? E um dos campos de atuação da Pedagogia é a docência em Educação Infantil. E é fundamental a formação do pedagogo para atuar na Educação Infantil, porque a gente tem uma especificidade muito grande, né? Na Educação Infantil, principalmente pelo público que ela atende, que são crianças de 0 a 5 anos e 11 meses. Então, há uma especificidade na forma de lidar com essas crianças, porque essas crianças possuem especificidade na sua forma de aprender e de se desenvolver. Então, o pedagogo com a sua formação, os seus conhecimentos sobre a infância, sobre o fazer pedagógico com essas crianças, é de fundamental importância para a melhoria da Educação Infantil. Imagino que vocês tenham colocado essa questão por conta do meu doutorado em Educação, né? Que foi que eu trabalhei com Cultura Juvenis. Inclusive, essa temática Cultura Juvenis, eu acabei também trabalhando agora, atualmente, que eu tenho um grupo de estudos, que eu acabei não falando na minha apresentação, que eu eduque-me, Educação, Cultura e Mídias. Que aí eu trouxe as práticas culturais infantis e juvenis para discutir, né? Então, a juventude, infelizmente, ela é pouco pautada aqui no nosso curso de pedagogia. E a gente precisa discutir a juventude na atualidade, né? Porque há uma diversidade muito grande de jovens. Os jovens, aqui no curso de pedagogia, pedagogia, eles estão mais, quando a gente estuda, né? Por conta da EJA, da Educação de Jovens e Adultos, mas acredito que a gente precisa contribuir, ter essa discussão, né? Sobre a juventude, que é uma diversidade muito grande, né? O jovem, quem é o jovem na sociedade? Há uma juvenização, digamos, muito grande da sociedade, que ninguém quer ser velho, todo mundo quer ser jovem, né? E mais a gente precisa discutir que identidade é essa, né? Que jovem, que esse jovem que se encontra na sociedade? Esse jovem que tem uma ampla manifestação, diversas manifestações culturais, não é o único tipo de jovem, não há um jovem, há os e as jovens, né? Há as juventudes, assim como também há as infâncias e as crianças. Então, é uma discussão importante, considerando essa diversidade e essa complexidade da sociedade que essa juventude está inserida. Então, nós, pedagogos, temos uma contribuição muito grande a dar nessa relação com a juventude e com a infância, e também com os adultos. Na verdade, nós, a pedagogia, nós estamos presentes nos diversos campos da formação humana. Isso é muito interessante. Nós temos uma concepção de que a educação infantil, ela é fundamental no processo de formação da criança pequena, né? Da pequena infância. E nós enveredamos por uma concepção, nós estamos aí bem alinhados, digamos assim, ao que preconiza as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, que vê a criança, o planejamento na educação infantil, a criança, ela deve ser o centro desse processo de planejamento. O currículo que considera os saberes das crianças, alinhado, claro, ao conhecimento que a sociedade vem, os conhecimentos científicos, culturais, mas dentro da percepção do mundo infantil, da concepção da criança. Então, a gente considera que essa criança é um sujeito histórico, é um sujeito de direitos, é um produtor de cultura, e a gente envereda por esse caminho. As questões pedagógicas, a gente considera que na educação infantil a gente não dá aula, a gente possibilita vivências que promovem o desenvolvimento integral da criança, nós não focamos, não devemos, né? Não deveríamos focar apenas no aspecto cognitivo, nós temos diferentes, nós temos diversas dimensões dessa formação dessa criança, então é possibilitar essa criança, ao se desenvolver brincando com o contato com a linguagem, com diferentes linguagens, diferentes manifestações de linguagem e culturais e artísticas. Então, a presença da música, da contação de história, da arte de modo geral, da literatura, do brincar, do uso do espaço para promover o seu desenvolvimento, preservando, cuidando dessa criança, para que ela também tenha segurança, autonomia e construa sua identidade. Então, são várias frentes, né? Mas a gente, nossa concepção de formação vai nessa direção, ou nessas direções. A mídia, ela, eu tenho, eu fiz uma discussão, né? Na minha, tanto no meu doutorado, como no pós-doutorado, sobre o uso das mídias. E no pós-doutorado, foquei bastante o uso da mídia na pequena infância. A gente precisa ter muito cuidado quando vai trabalhar, porque há um grupo, inclusive, de estudiosos, tanto de diferentes áreas, da área de saúde, da área da educação, né? Que vai, principalmente, dos neurologistas, dos pedagogos, psicólogos. E vai apontar aqui, precisamos ter muito cuidado do acesso da criança às mídias digitais, às redes sociais, ao celular, né? Principalmente, o uso do celular. A tecnologia que a criança acessa mais, né? Que ela tem mais acesso. É o celular, seja da mãe, do pai, do avô. Então, é preciso ter muito cuidado. O excesso de acesso dessa criança pode prejudicar o seu desenvolvimento, pela quantidade de informação que essa criança está, né? Envolvida, está recebendo. Então, pelo menos até os dois anos de idade, é recomendável, e a gente sabe que isso, na prática, não acontece, mas é o recomendável que essa criança, ela não tenha acesso a essas redes sociais. O uso das mídias na educação infantil vai muito no sentido de oferecer, eu acho que é mais um suporte para a professora, para ela buscar, né? Ferramentas, possibilidades, ideias. E para a criança, através de desenhos animados, cotação de história, sendo que a cotação de história melhor seria quando a professora ou o professor faz a apontação. Mas, é nesse sentido, tendo um cuidado para que a criança não tenha um acesso exagerado, né? Com muito, e o cuidado ao que é passado, né? A gente vê aí uma quantidade imensa de vídeos de youtubers, inclusive youtubers mirins, que são as crianças, os pequenininhos, né? Que também faz seus vídeos, que oferece um conteúdo que é muito voltado para o consumo, né? Um consumo exacerbado, e a gente precisa ter muito cuidado, enquanto educador, professora, professor, os pais, as mães, precisam ter esse cuidado no contato dessas crianças com as mídias. Na composição curricular, eu acho que está faltando um pouco a gente fazer essa discussão, porque quando a gente vai olhar, a gente faz, mas faz muito mais por conta própria, digamos assim, do que está lá na emenda. Nosso curso, ele discute pouco a relação das mídias, que é uma coisa que a gente precisa rever, porque as mídias hoje, elas fazem parte do nosso cotidiano. Ela está dentro, né? Ela faz parte, ela na religião, na política, né? Nas relações amorosas, nas amizades, então, no trabalho, as pessoas trabalham com mídias, né? Então, é preciso a gente discutir isso, como é que isso deve estar posto dentro das escolas e dos espaços educativos, de modo geral. Então, na educação infantil, a gente faz essa discussão, eu particularmente, principalmente na primeira unidade do nosso disciplina de organização em prática da educação infantil, quando a gente vai discutir a infância contemporânea, eu sempre estou abordando, não só eu, né? Como nós da área da educação infantil, nós abordamos a questão do uso das mídias. Como é que essas mídias chegam às crianças? O YouTube, por exemplo, que é um lugar que hoje é considerado um lugar onde é um lugar que a criança tanto está lá como a gente, porque ela produz vídeos, como também como apenas um receptor. Então, o que essa criança está recebendo? Quais as informações? Quais os conteúdos? Quais as mensagens que são transmitidas para essas crianças? É preciso a gente discutir enquanto adulto para poder a gente fazer uma prática mais engajada e mais responsável em relação a essas questões. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL